Olá, está no ar mais um BatKids! Rapaz, crianças, bom dia, tudo bem com vocês? Como vocês passaram a semana? Vocês ficaram curiosas para saber da aulinha passada? É, a tia também ficou muito curiosa. Para começar, vamos orar para o Pai do Céu por essa aulinha? Então, Pai do Céu, muito obrigada por essa aulinha que nós vamos ter agora. Coloca a paz no nosso coração, deixa nós focados, Pai do Céu, nas coisas que nós queremos aprender. Em nome do Senhor Jesus, amém! Então, crianças, na aulinha passada, vocês lembram que o José foi promovido governador do Egito, que foi muito legal, foi muito gratificante, né, criança? Como Deus, Ele é maravilhoso, né? Então, crianças, vocês lembram do final que eu falei que os irmãos de José também foram até o palácio para pegar o mantimento? Então, crianças, vocês lembram quanta coisa feia os irmãos deles fizeram com ele? Como será que foi esse encontro? Será que o José, ele deu um mantimento para os irmãos dele? Ou será que ele foi vingativo? E, crianças, já teve alguma vez que alguém fez alguma coisa que magoou vocês? Então, crianças, vocês perdoaram? A tia vai ensinar uma coisa para vocês que está lá em consciências, viu? Está escrito na Bíblia que nós temos que perdoar assim como Deus nos perdoou. Então, crianças, é muito importante nós aprendermos sempre a perdoar. Então, crianças, voltando à nossa historinha, os irmãos de José, eles foram até o palácio. E quando eles chegaram na frente do governador, eles não sabiam quem estava lá. Mas, crianças, assim que José viu eles, José já sabia que estava na frente dos irmãos dele. E aí, crianças, como será que foi? José, crianças, pediu para os servos dele saírem da sala. E ali, José, ele falou para os irmãos dele que aquele homem que estava vestido de príncipe, que era o governador, era o irmão deles. Crianças, eles ficaram muito assustados, eles ficaram muito preocupados. E eles ficaram pensando, nossa, nós vendemos nosso irmão como escravo. Como ele se tornou governador do Egito. Agora é o momento, ele vai se empengar do que nós fizemos com eles. Mas, crianças, o José tinha Deus no coração dele. Ele sabia como era importante perdoar. Então, crianças, aconteceu que José abraçou os irmãos dele. E José falou, olha, meus irmãos, eu perdoo vocês. Porque eu sei que tudo que acontece é permissão de Deus. E se hoje eu estou aqui como governador, também foi para poder cuidar de vocês nesse momento de fome. E assim, os irmãos dele se reconciliaram. Foi muito lindo. Só que José, ele tinha uma pergunta muito importante para fazer. Ele quis saber se o pai dele estava vivo. E os irmãos dele respondeu que o pai dele era vivo. Ai, crianças, que alegria. José chorou de alegria. E falou assim para os irmãos dele. Olha, vocês vieram atrás de mantimento. Mas eu quero que vocês voltem para a terra de vocês. E que vocês tragam meu pai. Vocês, minha família toda, filhos, netos. E que venham até o palácio que eu vou cuidar de vocês. Vocês viram, crianças, como é importante nós perdoarmos? Vamos orar para o Papai do Céu para agradecer pela nossa aula de hoje? Papai do Céu, muito obrigada por essa aula maravilhosa que nós tivemos hoje. Que nós aprendemos, Papai do Céu, o quanto é importante nós perdoarmos. Para que nós tenhamos o coração bondoso, assim como José teve com os irmãos dele. Em nome do Senhor Jesus, amém.